Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas deixa um likezinho, rapaz, não custa nada de graça. E hoje, gente, aproveitando aí que veio uma novidade pra vocês com relação às aias, tá? O que seria aias? Deixa eu apertar aqui o nosso texto, tá? Qual que é a ideia, tá? Você vai ter que formar isso aqui, aia, tá? A aia, gente, ó, ela vem em algumas missões, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Você pode até formar essas aias em missões de sobrevivência, como aqui em Pop Void, tá vendo aqui, ó? Em Anne, você pode conseguir aqui também. Às vezes vem rap, tá? Mas assim, o que eu mais consegui formar aia é o seguinte, aqui em Deimos, certo? Você vai procurar a quinta missão com a mãe. Lembrando, tá vendo aqui, ó? Eu tô numa conta de mais ser a zero, então eu peço para os amigos me levarem mais quando lá, e lá que a gente forma a aias. Então na quinta missão com a mãe, show? Também aqui você pode formar a aias na missão aí no mundo aberto, insetos, beleza? E também aqui em Fortuna, show? Foi os lugares que eu mais formei a aias, tá, gente? Mas assim, o que foi mais tranquilinho de formar aias com os amigos, foi aqui, não só em Deimos, mas também em Fortuna, beleza? Mundo aberto, show? Bom, feito isso, tá? Você formou as aias. Deixa eu apertar aqui de novo o T aqui, tá? Você tem aqui, ó, eu tenho 54 aias, beleza? Eu tô aqui, ó, na minha conta de mais ser a zero, e eu já tenho o Oberon Prime, tá? Se você vir aqui, ó. Tá, então a gente tem aqui, ó, na minha conta de mais ser a zero. Lembrando que essa conta aqui, eu só jogo, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu só jogo os personagens de Primes. Deixa eu colocar aqui adquirido, ó, utilização, tá? Eu não jogo os personagens normais, só os Primes, beleza? Por quê? Agora os personagens de Primes não precisam de maestria, tem algum tempinho já, tá? Então faltam pra mim alguns personagens como o Mirage e o Necros, tá? E aqui, falando de Necros, se você vir aqui, ó, mercado, tá? Você também pode acessar aqui, ó, aqui em cima, categorias, ressurgência Prime. Você pode ir lá no Bazar Amaru ou clicar aqui direto. Show? O que a gente tem aqui, gente, ó? A gente tem aqui, nessa votação aqui, a gente tem assim, é por tempo limitado. A gente tem aqui o Necros Prime e o Oberon Prime. Olha que interessante, também temos a Tigris, ótima arma, hein? Tigris Prime. Galantine Prime, muito boa também. Tem aqui também, deixa eu ver aqui que interessante, a Silvia e a Aegis, boa. A Cibaris eu nunca joguei muito com ela, gente, tá? Mas a Silvia e a Aegis, bacana. Mas no meu caso, essas armas eu não posso usar, porque eu estou na Maestria 0, tá? Aqui Maestria 13, 13, e aqui Maestria 12, e aqui também 12. Show? Mas os personagens de Primes eu posso farmar, beleza? Ó, eu tenho aqui, gente, ó, 54 a Aegis, tá? Como funciona? A nossa rotação atual hoje tem o quê? Tem o Limbo e tem a Mesa Prime, certo? Isso aqui ainda tem mais 11 dias. Só que eles fizeram o quê agora, a DE? Ela lançou aqui pra gente aqui, ó, por um tempinho limitado, ó, ó. Aqui, ó, Tempo Limitado, tá vendo? Tempo Limitado, tá vendo? Então essas relíquias aqui, como tem muita coisa voltada, eles liberaram, né, por um curto período de tempo, outras relíquias, tá? Então a gente tem agora a disposição, ó, ó, que interessante, ó, que legal. Você tem o Necros, você tem o Oberon, tem o Limbo, tem a Mesa, e daqui 11 dias vai vir o Rino e a Meg. Legal, né? São seis Off-Frame Primers. Então aproveita e formar bastante a Aias e completar sua coleçãozinha. Show? Bom, no meu caso aqui, ó, o que acontece? Você vem aqui na nossa Relíquia Elite, tá? Lembrando, ó, essa aqui tem mais só 11 dias, tá, gente, ó. Na Elite... Ah, eu tenho que clicar aqui, ó. Na Elite tem o quê? Eu tenho o Oberon Diagrama, né, essa aqui, certo? Nessa Elite T3 temos aqui o Oberon Chassis e o Necros Diagrama, tá vendo? Aqui, ó. Então você fica olhando aqui direitinho, aqui, tá? Eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês, o que precisa fazer, ó. Vou dar um exemplo. Digamos que você tem algumas partes de um personagem Prime, né? No meu caso, eu falta pra mim só o Necros, tá? Eu já tenho o Oberon. Então você vê aqui, Necros, certo? No Necros Prime já tem o Diagrama, tem o Chassis, tem o Neurovisor, falta o sistema. Beleza, tá vendo aqui, ó? Pra eu poder completar ele. Então eu vou fazer... Eu vou só completar a nossa... Comprar a minha reliquiazinha aqui, ó. Vamos comprar aqui a categoria, ressuscitante da Prime, tá vendo aqui, ó? E vou só procurar onde que tá o sistema do Necros. Se eu não me engano, acho que é uma... Axis... Não, deixa eu ver. Sistema Oberon, não é... Eu acho que é o Axis... Ah, não, é uma A, quer ver? Esse aqui, ó, Neo. Neo N11, tá vendo aqui, falta pra mim, tá vendo? Então eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu tenho duas. Ó, eu tenho 54. Eu vou comprar até mais quatro, ó. Pra ter sorte. Beleza? Ó lá. Já seis, cinco, né? É quatro aqui. E eu já tenho aqui, ó, mais seis relíquias, tá vendo? Beleza? O que eu vou fazer? Aí eu vou chamar os amigos e falar, ô, compra lá umas relíquias igual a minha, né? Por quê? O drop aqui é meio raro. Deixa eu colocar aqui pra vocês verem aqui, ó. É S11, né? Ó. É S11, certo? Se você pega aqui a S11 aqui, ó. O que acontece, ó? Opa, não é S11, não é o... Não é S11? Não, não é. Pera aí. É N11. N11. Ó aqui, ó. N11. Tá vendo aqui, ó. O que acontece, gente? Se eu tenho... Ó, isso que é ainda mais difícil pra mim. Eu só posso armazenar 100 táços de void. Tá vendo aqui? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que abrir relíquias aleatórias. Pegar 100 táços de void e deixar essa relíquia radiante. Por quê? Se você colocar aqui, ó. Tá vendo? Normalzinha, ó. Tá vendo? A chance de vir aqui é o bronze maior. O prata, tá vendo? Um pouquinho. E quase difícil vir o dourado. Aí quando eu tiver com 100 táços de void e eu vou clicar aqui, ó. Eu vou deixar essa chance aqui um pouco maior. Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar uns três amigos que possam vir comigo na missão. E nós quatro vamos colocar a mesma relíquia. A N11 radiante. Pra aumentar a chance de drop. Tá? Onde eu fiz com os amigos aí. A gente fez quatro rodadinhas. Quatro rodadinhas. Todo mundo põe adiante essa aqui. E não veio. Viu? Foram quatro, oito, dezesseis relíquias. Que a gente tentou abrir em conjunto, né? E não veio essa parte aqui. E aí eu vou tentar formar assim. Show? Então essa maneira que eu uso aqui pra tá formando. E ainda mais na conta marcia zero. Não tem como trocar itens. Não tem como comprar itens. Tem que formar tudo. Tá? Então aproveita aqui, gente, tá? E forma aqui o seu Oberon. E o seu Necro. Rapaz, muito bom, viu? Eu praticamente gosto de jogar com o nosso Oberon. Beleza? Então antes de finalizar o vídeo, queria fazer um convite pra você vir participar das nossas lives a partir das seis horas, tá? Ah, domingo. Hoje não vai ter live. Mas hoje vai ter uma live especial do Diablo 4. A gente vai trazer o conteúdo do Diablo 4. Joguei muito, 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 muito. Beleza, gente? Então eu espero hoje na livezinha aí. Live especial hoje, depois das seis horas, do Diablinho 4. Mas focando aqui em formar isso aqui, tá, gente? Não deixa não, porque você tem, ó. Você tem o Necro. Você tem aqui, ó, né? Resumindo aqui, gente, a gente tem o quê? Necro, o Oberon, mesa e o Limbo, tá? E depois aqui vai vir o Rino e a Meg. Rapaz, tá legal, viu? Essa rotação em si, em si tá muito boa, tá? Aí você tiver dinheiro sobrando. Só que é caro, tá? Você vai gastar uns cacalhos bacanas aqui, viu? Pra comprar Gaia Regis. É caro, viu? É caro. E eu prefiro comprar platina e comprar esse personagem aqui, tá? Mas não é difícil de formar, não. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. Bom final de semana pra vocês. E até depois, falou? Tô hoje na live. Só que lá, lá precisa de clã. Precisa também participar de sorteio, trocar ideia. Mesmo que eu tô fazendo live do Diablo, hoje, dá pra trocar ideia e conversar com você. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, tchau.